Bom dia, flor do dia! Olha aqui nosso lavandar, agora tem uma placa. Essas lavandas aqui foram plantadas no mês de julho, já estão muito bonitas. Imagina como é que vai estar daqui uns dois anos. Nós temos aqui na Ecovila Bambu quatro objetivos para essas lavandas. O primeiro objetivo é extrair óleo essencial. Então em breve nós vamos comprar o equipamento, os destiladores. E vamos conseguir extrair o hidrolato e o óleo essencial. Ali é uma espécie que desenvolve melhor. Essa aqui é uma espécie que está um pouco mais lenta, morreram algumas. Mas eu vou replantar. Aqui tem outra espécie, tem sete espécies diferentes de lavanda. Plantei diferente assim para a gente fazer realmente algumas experiências. E o segundo objetivo dessas lavandas aqui, ali tem bastante girassol também. O segundo objetivo é fornecer alimento para as abelhas. Eu crio muitas abelhas sem ferrão aqui. As chamadas abelhas nativas. Então vamos ter uma fartura de alimento aqui para elas. E o terceiro objetivo é disponibilizar um espaço bonito aqui. Porque a gente loca, a gente abre o espaço da Ecovila para ensaios fotográficos. E também, não menos importante, é manter um espaço bonito, um espaço gostoso, aromático. Dá para passear aqui por dentro, sentindo o cheiro aqui das lavandas. Então é isso. Que beleza, né? Que beleza. Olha só.